E aí meu pai, olha a gente aqui junto de novo, para o segundo episódio dos encontros rebeldes, né? Te agradecer, topar vir contar essa história, foi o maior barato contar essa primeira história e vamos lá. Estou às suas horas e para dizer o que eu me lembro, né? Vamos começar a tocar uma música? Lota os olhos de mar quem sabe que amar é só ser Tão presente que entende que o tempo é infinito e que Voa e não olha pra trás Aliás, o que aconteceu? A semente brotou De um amor E se floresceu Perdoa o amor Vê só A gente aprende Se por favor Pudesse Ser diferente Ou se não O silêncio é cais Traz paz E aí EI A EI A I A A A EI A A A Então, bem-vindo de volta a mais um Encontro mas vamos voltar nas histórias dos rebeldes a gente então no episódio anterior ficou conhecendo quem eram os rebeldes um pouco dessa história e eu vi olhando o arquivo seus daquele programa de rádio que foi feito em homenagem aos The Rebels um momento muito especial vocês excursionaram de Kombi a banda até a Bahia vocês foram apresentar em Salvador como é que vocês chegaram a ir pra Bahia, imagina 70 e quantos? o iníciozinho dos anos 70, eu não tinha 20 anos de idade, na verdade era assim, o final de ano era um período que tinha muito baile, né, dezembro tinha muita festa e tal depois tinha o Réveillon em janeiro era um mês parado em fevereiro também, porque depois vinha a carnaval, então eram meses que não tinha programação de baile na música a gente ficava parado e nós tínhamos uma Kombi com um bagateiro em cima enorme a gente transportava os equipamentos e tal e falavam assim, vamos vamos viajar? vamos sair viajando? vamos! então tá pusemos os instrumentos todos na Kombi primeira parada é Guarapari ficamos na casa de uns tios de Carlin Baeta na praia de Santa Mônica em Guarapari tocaram em algum lugar? não ficamos lá só tocando gastando os cachecos de deserto e depois pegamos a estrada vamos tentar chegar em Salvador e a 101, a BR-71 estava sendo construída estava sendo construída aí pegamos a 101 e vamos embora quando já estávamos na Bahia como é que é o nome da cidade? uma dificuldade de passar tinha um viaduto enorme sendo construído máquina para cima e para baixo a Kombi pesada o bagageiro quebrou nossa passar perrengue eu virei para o meu irmão Marcelo e falei assim Marcelo vamos voltar? não estou gostando desse negócio não estou dando uma sensação muito está doido? vamos voltar não? vamos embora a gente só anda para frente agora e fomos aí paramos lá na oficina tiramos a tralha toda o soldador soldou lá o bagageiro trouxemos de novo trouxemos a tralha e fomos embora chegamos em Salvador no dia seguinte à noite ninguém conhecia nada não tinha GPS não tinha nada internet para ver o rosto não tinha que ser uma barca tocar nada e fomos andando fomos andando e chegamos fomos para a praia aquelas praias andando um pouco para as praias do norte chegamos na praia de Piatã de noite tinha um bar um restaurante grande bonito assim eu sei que nós chegamos lá e estamos lá somos uma banda de minas e estamos aqui a fim de tocar e o dono do bar gostou da ideia falou assim e eu tenho acomodação para vocês todos aqui no prédio do restaurante o restaurante ali em cima e ele tinha toda uma acomodação embaixo vocês ficam aqui comigo vocês vão tocar e vamos ver como é que vai render aqui e tal e a gente divide a renda dos não lembro se era gente não lembro se era estrela que eu mesmo quando você chega assim o que você ganha bilheteria não lembro se era bilheteria se era coberatista não lembro pois é ficamos lá não vou me lembrar quantos dias mas vários dias e o restaurante lotou e foi para a Nível de Salvador banda mineira restaurante fizeram sucesso em Salvador voltando para casa feliz amigo tomando banho de mar passeamos fizemos a parra a noite a gente tocava era o que a gente gostava de fazer e restaurante cheio que coisa boa eu queria saber como foi para você mesmo essa experiência de ser um um artista de rock um cantor ali na década de 70 tinha um sonho assim de de que aquilo pudesse você pudesse viver daquilo e aquilo ser sua história a gente gostava muito do que fazia a gente fazia com paixão gostava e não tinha muito essa questão do futuro como é que ia ser não mas aconteceram alguns momentos que eu pensei sobre isso e também de verdade não tomei uma atitude como você de compor por exemplo mas eu tinha muito claro para mim não quero não quero essa vida para mim se nós não formos uma banda de criação de criar músicas e tal ficar só tocando coisa dos outros aí imaginando assim 40 anos de idade fazendo baile pelo interior de Minas cover não quero essa vida não então isso aí era uma coisa que já estava na minha cabeça mas também não tomava aquela atitude e por que não compor eu nunca tomei essa atitude acho que ninguém na banda nenhum de nós compor não tínhamos um compositor na banda muito naturalmente para mim ela foi existiu durante um período e passou quem é esse João Bosco aí gente gravaram vinil com o João Bosco carneiro intervando o nosso de Mariana saudoso o João Bosco o João Bosco interessantíssimo dele que era uma pessoa assim que não tocava instrumento não cantava e compuía e ele realmente compôs e batalhou e a gente foi junto gravamos fomos na na Bemol em Belo Horizonte que era uma dificuldade de gravar a Bemol era um estúdio gravando com fita oito pistas de gravação oito pistas independentes então você podia ouvir por exemplo uma questão lá de uma música que o baixista não chegava eu tocava a guitarra a base e o baixista não chegava para a gravação e hora correndo estúdio é hora caro e eu fui para o canto e falei não espera aí eu já tinha tocado baixo e fiz um arranjo para o baixo que eu gostei modéstia as favas eu gostei muito do arranjo e voltei e falei assim eu vou gravar o baixo e gravei e na minha avaliação ficou muito bom o disco tem o baixo tocado por mim muito legal muito legal olha só mas tem a gente tem que se valorizar mesmo e apreciar o que faz como artista é muito importante para a gente ter coragem de se expor e se colocar e esse disco chegou a vender quantas cópias vocês fizeram prensado a prefeitura de Mariana ajudou fizemos alguns shows para arrecadar e ele prensou mil cópias não bastante então tem mil raridades aí The Rebels de João Bosco a gente fica ligados muita coisa foi distribuída tanto foi para a prefeitura e tal eu tenho muitos a par em casa e ficou nisso não gravamos mais nada mas esse é um disco realmente autoral do João Bosco em parceria com The Rebels mas e aí o João Bosco que também tem um outro grande músico famoso lá de Ponte Nova que também aqui do lado é quase infanterrâneo você tem uma história com ele também além de ser seu colega da faculdade aí é mais quase uma brincadeira nós estávamos com os músicos do Brasil fazendo o exame para tirar a carteira de músico tinha que ter a carteira de músico para poder tocar em baile tocar em barra em baile tudo né e o João Bosco também músico precisava de então ele fez lá a prova teórica nós fizemos a prova teórica e a e a parte prática foi em Mariana no Marianense cada um com seu instrumento e o João Bosco não trouxe o violão dele uai ele virou para ali e falou assim oi João mempresta sua guitarra claro está aqui então eu chorei a guitarra para ele e ele fez a prova de banca tocando a minha guitarra a minha guitarra deve ter tomado um susto porque ele nunca tinha visto ninguém tocar mas essa é a história é a história que ele fez a prova prática com a minha guitarra E você sabe ainda tocar algum desses temas do João Bosco Carneiro? Algum desses que tá no LP? Não é LP, era um compacto duplo. Era um compacto duplo. Pois é. Que memória, né? Minha memória não me ajuda muito, não. Eu me lembro que tinha a música do Pedro. O Pedro, que é uma comida melhor, é manhã de sol. Sem a praia poder, me falta o dinheiro pra comprar calção. E o pego de fogo, paro lotação. Amargurado em um boteco toca o chope gelado. Por uma pinga e depois que toma, milagrosa cana. Ele vai pra cama sonhar com piscina. O Pedro, que é uma comida melhor, é manhã de sol. Sem a praia poder, me falta o dinheiro pra comprar calção. E o pego de fogo, pago lotação. Amargurado em um boteco, troca o chope gelado. Por uma pinga e depois que toma, milagrosa cana. Ele vai pra cama, maçônia com piscina. Mais ou menos isso. Pois é. Muito obrigada, pai, por esse papo. Até o próximo encontro. É um livro da história. A gente tem que tentar lembrar mais. E aí